Um comerciante de 32 anos, morador em Barretos, foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal, suspeito de armazenar e compartilhar vídeos e fotos de sexo entre adolescente de 13 e 14 anos. Segundo a polícia, o homem mantinha o material num site online e também fazia parte de um grupo de WhatsApp com mais de 200 integrantes, que compartilhavam as imagens pornográficas. Um notebook, dois HDs e um celular foram apreendidos. O suspeito, que não tem antecedentes criminais, foi encaminhado à cadeia de Serra Azul. As investigações continuam para saber se o comerciante praticou também algum estupro. Ele não tem antecedente criminal, mas ele tem uma denúncia da época do educandário que um outro menino dizia que por ciúmes dele que teria feito a denúncia de abuso. Foi apurado pelo Conselho de Tutelar e isso nós vamos checar ainda.